Obrigada. E Salvador é uma cidade com muitas encostas prestes a deslizar. Um levantamento da defesa civil aponta 600 áreas de risco na capital baiana. Mas especialistas acreditam que esse número pode chegar a 3 mil. Quem mora nesses locais convive com o medo de novos deslizamentos. Parte dessa encosta no Garcia não aguentou as últimas chuvas. A laje de um imóvel que estava sendo construído desabou. E um outro prédio da Travessa do Panta está ameaçado. São 30 famílias que moram aqui. 19 já saíram, mas permanecem 11 ainda, porque não tem para onde ir. Com um relevo acidentado e cortado por vales profundos, ocupado muitas vezes de maneira desordenada, Salvador é uma cidade cheia de encostas prestes a deslizar. Um levantamento da defesa civil aponta 600. Mas especialistas acreditam que esse número pode chegar a 3 mil. Mais de mil casas correm o risco de desabar a qualquer momento. Nos últimos dois anos, 11 contenções de encostas foram feitas em Salvador. 10 projetos estão pendentes porque precisaram de ajustes. 12 obras continuam em andamento. Entre elas, essa aqui, na Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano. A mais cara de todas, quase 7 milhões de reais. O trabalho já passa de um ano. Da própria Ladeira do Cacau, é possível ter uma noção do tamanho do problema. Perto da encosta concretada, existem várias outras que oferecem risco. Novos deslizamentos assustam os moradores a todo momento. O governo do estado já anunciou que pediu 400 milhões de reais ao governo federal para resolver a situação de 200 barrancos. A prefeitura pediu 65 milhões para 54 de alto risco. E já havia solicitado dinheiro para outros 18 em setembro do ano passado. Mas a gestão municipal diz que ainda aguarda uma resposta do Ministério da Integração. Desde setembro, nós estamos tentando uma solução com o Ministério da Integração, esperando uma resposta. Fora isso, estamos entrando completo de 54 encostas no Ministério da Cidade. Segundo o secretário, o problema é mais grave do que a prefeitura pensava. Um pouco antes do início da temporada de chuva, foram descobertas quase 40 encostas com grande chance de ceder. Elas não apareciam nos estudos usados como base. O desafio nosso é identificarmos esse ponto, levantarmos esse ponto, revacuarmos as pessoas que estão em área de risco, colocando em abrigo, colocando aluguel social. Talvez mais tarde com o programa de construção de unidades habitacionais. E justamente tentando captar recursos para que as obras sejam feitas. As contenções nas comunidades de Barro Branco e Marotinho, onde 15 pessoas morreram, devem começar em 60 dias. Mas ainda não é possível precisar quando as obras vão ficar prontas. Em 2013, um grande deslizamento interditou a Avenida Contorno. A obra de contenção já dura mais de um ano e deve demorar mais 90 dias.